Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje da série Dica Minuto. Um vídeo curtinho onde eu passo uma dica pra vocês. Hoje a gente vai ver um exercício de técnica pra oitavas na mão esquerda. Isso significa que a gente vai trabalhar bastante essa abertura de dedos na mão esquerda, que é bastante útil na hora de tocar. E se você gosta dos meus vídeos, quer fazer um curso de piano, de teclado comigo completo, do zero, aprendendo tudo, etapa por etapa, acessa meu site, o endereço tá aparecendo aqui. Vamos lá? Esse é um exercício que a gente vai focar mais na mão esquerda, que é justamente pra melhorar essas oitavas. Eu vou escolher uma sequência harmônica qualquer, por exemplo, Dó maior, Sol maior, Lá menor, e Fá maior. Mas vocês podem fazer com a sequência que vocês quiserem em casa. Depois eu vou tocar todas as notas da mão esquerda em colcheias, ou seja, duas notas por tempo, trabalhando as oitavas. E na mão direita eu faço uma nota pra cada duas da mão esquerda. Vou fazer que fica mais fácil de entender. 1, 2, 3, 4 E vou mudando de acordes. 1, 2, 3, 4 Uma outra forma de fazer esse exercício, que também é bem legal, é fazer isso cromático. Um acorde, depois do outro. Fica desse jeito, ó. Como estudar isso em casa? Pode praticar com qualquer harmonia em qualquer velocidade que conseguir. Quanto mais rápido, melhor. Muito obrigado pra você que viu esse vídeo. Espero que tenha te ajudado. E deixa eu saber o que vocês estão achando aqui do conteúdo. Comenta no canal, deixa a opinião de vocês, pode pedir música, sugestão de aula. E o joinha me ajuda demais. E pra ficar por dentro das novidades, é só se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.